Jogador, tu falou pra mim que mora primeiro esquerda, depois tratamento de esgoto, jogador Pelo amor de Deus, maluco, cadê essa esquerda que não acha, já pedalei 6km pra frente, não tem esquerda, jogador Um lado só dá tratamento de esgoto, no outro só tem mata E se eu descer pra dentro dele aqui, jogador, só tem água, jogador Aonde tá essa morrida esquerda que não acha, tu mora aonde, meu irmão? Ou tu mora perto da casa do cartão, dentro do rio, não é também, cara Porque não tem esquerda, maluco, cadê só tá de esquerda, cadê pra trás, lagu? Tu não mora, tu se expõe, mano, tá vendo a pensão de mentir, zera Olha a coisinha, caiu aí, olha a coisinha Eu vou falar pra minha namorada, você tá mexendo comigo que você quer me pegar, que você quer me deixar E não, ai, você não fala comigo mais não, para aí, maluco Olha a coisinha, essa parede que eu tinha caído Oi, pai Isso aqui tá um vício pra todo mundo, mano Ô mãe Eu tô tentando ficar feia, mas eu não tô conseguindo Sou louca por homem que dança, eu Esse gingado todo Qual os três últimos dígitos do seu telefone? Calma aí Meu Deus Você é Gabinete, velho Eu tô me sentindo Neymar aqui, mano Qual os três últimos dígitos do seu telefone? É 257 Então você tem 257 reais pra gastar aqui com o que você quiser Mas se vocês estiverem me seguindo mesmo, eu dou mais 100 reais pra vocês gastarem Agora, filho Tem que seguir eu, não pode seguir minha... Lógico, lógico Agora eu te dou um papo Hoje a vida tá gostosa Tu prefere morrer ou catar latinha? Pô, irmão, vou te falar, prefiro catar latinha Toma o saco O cara já tava... Ele já tava preparado pra explicar o porquê E o celular do Goten que parece uma maquininha do PagSeguro E o pessoal do Goten que parece uma maquininha do PagSeguro Eu tô me sentindo É o pessoal do PagSeguro É o pessoal do PagSeguro É o pessoal do PagSeguro E aí, você é a cara As piores dores do mundo que uma pessoa pode sentir Pedra no rim nunca tive, enxaqueca não lembro Dor pós-operatória não lembro também Porque eu não tive operação até onde eu lembro Apendicite não lembro também Não tenho ombro congelado Também não sei o que é isso Osso quebrado Décimo terceiro, cara, um osso quebrado dói mais do que um apendicite Achei que apendicite era pior Púlcera no estômago, não sei o que é também Doralgia no trigério Problema travada Síndrome alta Síndrome complexa de dor regional Dor de cabeça O que que é isso, véi? Tris 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 Erna de disco Erna de disco é top 1, véi O que que é Erna de disco? Acerte o número de 1 a 10 e ganha 200 reais Tris Tris Nove Um oito Então eu Espera, segura o elevador, por favor Ah, babacoide Valeu Me chamou de babacoide? Ué Gêmeos demais Zack Cold? Caralho, meu irmão, esse cara ficou bonitaço, velho Que porra é essa? O cara já nasceu na Disney Fazendo programa famoso desde cedo bonito Caralho, aí não tá com Virado pra lua não Pelo amor de Deus, bem que eu sou lindo também Papacoite Trabalho aqui? Surpresa Tessa, bem-vinda à editora Vance Oi, Kimberly, né? Ah, que memória, tô impressionada É, ela causa uma impressão e tanto Vocês se conhecem? Ah, velhos amigos Agora, se me dão licença Vai lá, Zack O palco é seu Aumenta, Marcelo 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 O quebrou! 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 O quebrou!